Bom, meninos, eu comprei esse vestido, né, nunca usei, esse vestido é de mangana longa, ele é de todos assim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camisa pra minha filha, né, vou tirar também, vou customizar ele da parte de baixo, vamos ver o que eu faço, eu vou, né, fazer uma camisa pra minha filha, vou cortar por essa daqui, que ela está querendo muito e tal, ó, então eu vou tirar a medida por essa camisa aqui. Deixa eu ver aqui, gola com gola, lá em cima, aqui, aqui e aqui. E a parte de baixo eu vou ver o que sobrar e eu vou fazer outra, alguma outra coisa. Eu podia até cortar assim, ó, né, mas eu não vou deixar assim não, vou cortar reto ela. Mais ou menos aqui, tá vendo? Vai ter que ser mais ou menos aqui. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.